Você faz acontecer, pensa em minha vida Você faz acontecer, pensam sem medidas Jesus, 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 Jesus Você faz acontecer, pensa em minha vida Você faz acontecer, pensam sem medidas Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, você faz acontecer, pensam em minha vida Bençam sem medidas Eu não tenho palavras para lhe agradecer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor